Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Inter Inter PES Inter PIG Ai, o que tem a ver o porquinho do Banco Inter aqui na mesa? E essa tag aqui, essa PES Inter PES Eu falei tag, mas é uma PES Leandro, o que tem pela frente aí? O que é de olho? É sobre esse assunto que iremos trazer aqui no canal hoje E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro virarem membro quem puder virar Black Card Luxo vir para cá junto com a gente e dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro e graças às dicas dele eu consegui muitos cartões muitas coisas legais que eu nem imaginava e o meu maior sonho era uma Max Green achava impossível e aí com as dicas dele e aí com as dicas dele consegui hoje tem o Green o Gold o TPC mas o Green foi o meu maior sonho então quero dizer para vocês que é possível que sigam as dicas dele que o cara é fera e que vocês vão conseguir sim o que vocês querem e lembrando também que o livro do Leandro do canal Outra Renda está ficando pronto em breve vai estar na livraria para vocês darem a força e comprarem também grande abraço a todo mundo promoção do Banco Inter do dia 15 do 12 a 31 de dezembro uma promoção aí legal fantástica do Banco Inter você que está atrás de ter um porquinho que fala nunca ganhei nada do Banco Inter chegou a sua hora de ganhar porquinhos o PIG o famoso PIG do Banco Inter esse porquinho aqui famoso no Brasil já são mais de 8 milhões de correntistas do Banco Inter e você também além de pôr a moedinha guardada no seu cofrinho você também pode guardar seu dinheirinho nesse cofrinho do Banco Inter exatamente e para retirar você vai tirar o focinho eu vou tirar o focinho dele aqui e tirar o meu dinheirinho mas esse dinheirinho não é de verdade não solta está querendo comer meu dinheirinho esse dinheirinho é o dinheirinho do Banco Inter R$277 Banco Inter toma juízo eu quero dinheiro de verdade me manda dinheiro de verdade Banco Inter pronto está aí o porquinho vamos conhecer a promoção então do Banco Inter aqui no nosso canal gente o Banco Inter lançou uma promoção do dia 15 de dezembro a 31 de dezembro onde os clientes que indicarem pelo menos dois novos clientes para o banco concluiu a abertura da conta tudo certinho você vai ganhar então você que indicou a escolher você pode escolher então o PIG que é o porquinho do Banco Inter ou o PES que vai ser um adesivo que você vai colocar no seu carro para poder passar por pedágios estacionamentos então o lançamento do PES do Banco Inter será agora em 2021 teremos aí 20 mil porquinhos para sorteio no Banco Inter 20 mil porquinhos ou seja 20 mil novos clientes irão ganhar esse porquinho e 50 mil PES ou seja Inter PES serão 50 mil novos clientes que poderão usar aí o adesivo no seu carro e passar por pedágios e estacionamentos na PES do Banco Inter exatamente como acontece com a PES dos seus concorrentes certo quem conhece o Inter e todo o custo-benefício da plataforma sempre indica para amigos e familiares e queremos mais pessoas tenham acesso às vantagens da nossa plataforma de serviços é uma forma de permitir que o negócio e a forma como o Inter está simplificando a vida das pessoas Priscila Salles Cineau do Inter gente caso os seus indicados concluam o cadastro você vai receber um e-mail do Banco Inter para escolher o prêmio entre a Inter PES e o Porquinho PIG tá certo? e aí você vai escolher qual que você quer quer o Porquinho ou o Inter PES você vai escolher qual que você quer resumindo o Inter PES nada mais é que uma tag eletrônica que vai fazer com que você passe pelas cancelas despedadas estacionamentos assim que tiver em convênios e você não vai precisar desembolsar no momento desembolsa aí diretamente ou pela conta corrente ou pelo cartão de crédito do Banco Inter e será divulgado logo mais no lançamento oficial da PEB Inter PES certo? tá aí pra vocês a novidade do Banco Inter aqui no nosso canal lançamento oficial 2021 chegando o PES do Banco Inter Inter PES durante o ano 2020 foi muito pedido que o Inter lançasse então essa PES chegou a hora então de você poder participar do lançamento oficial e aí você que vai receber o Inter PES a PEB do Banco Inter e você vai poder escolher entre o Porquinho e a PEB e logicamente que se for cobrar tarifa durante um ano provavelmente esses ganhadores esses 50 mil ganhadores não terão tarifas na mensalidade do Inter PES e logo mais o Banco Inter vai divulgar o valor o custo da TAG o custo da Inter PES para seus clientes tá certo? então 2021 recheados de benefícios chegando junto ao Banco Inter ok? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje a todos os nossos amigos inscritos no canal aos nossos mais de 535 mil inscritos aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus eu espero que vocês